Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Corretor Taon, do Anderson Ferreira e da Imobiliária Heraldo Imóveis, a imobiliária que mais cresce aqui no litoral do Paraná. Hoje eu estou aqui em Matinhos, no litoral, para apresentar para vocês uma belíssima casa aqui, bem pertinho do mar, mas antes de começar esse tour, eu quero mandar um grande abraço para a Dona Silvana e o Altair, eles vieram aqui do YouTube e efetivaram também uma compra com a gente, então eu estou mandando um grande abraço para vocês, que vocês sejam muito felizes na casa, que é uma casa magnífica e nós estamos aqui realmente para realizar os seus sonhos, meu querido, então faça como a Dona Silvana, confira aqui as opções que nós temos no canal ou entre em contato comigo, meu querido, que eu vou fazer questão de vir aqui e mostrar, eu tenho certeza que você vai ter o seu imóvel aqui na praia. Pessoal, o bacana aqui desse imóvel, nós estamos localizados em uma área bem nobre aqui nos balneários, aqui no Balneário Marajó, em Matinhos, logo aqui na frente, pessoal, da casa, eu queria mostrar para vocês, nós temos um sombreiro espetacular, sabe? Um sombreiro muito bacana, a gente consegue ter uma brisa legal do mar, esse imóvel está localizado na face leste, então ele tem todo o vento do mar, nós estamos apenas duas quadras do mar aqui, então é um imóvel muito bacana, tem uma ventilação muito boa, uma iluminação natural muito legal e vamos lá, vamos começar o nosso tour. Já aqui na entrada, meu querido, nós temos essa área gourmet, olha só, pessoal, que legal, que magnífico que ficou aqui, esse projeto agora dessa casa foi feito recentemente por um dos nossos arquitetos aqui no litoral, pela arquiteta responsável de CELI, olha só que bacana, aqui na área gourmet, então nós temos toda a parte de iluminação já pronta dessa casa, uma churrasqueira a carvão muito bacana, né? Sempre digo para você aqui, meu querido, comprou o seu imóvel, eu venho aqui, faço questão de fazer aquela carne para a gente comemorar a compra do seu imóvel aqui no litoral. Então dá para a gente reparar, pessoal, que nós temos um amplo espaço aqui, ó, dessa área de lazer, essa área gourmet, tá? Tudo feito sob medida, esses móveis aqui, ó, essa mesa com cadeira é uma mesa especial rústica, também com madeira maciça, muito bacana, aqui nós temos o nosso, nossa bancada, né? Nosso passaprato, olha só, pessoal, tudo em mármore, os móveis ao lado ali da churrasqueira, tudo sob medida, né? Muito bacana o acabamento aqui, pessoal, olha só que bacana. Seguindo aqui, meu querido, para a nossa área interna, né? Do imóvel, já logo na sequência nós temos a nossa sala de estar, também toda pronta, mobiliada, tudo sob medida, geladeira nova, mesa nova, tudo sob medida, tudo bonitinho, meu querido, tudo novinho. Aqui você não precisa se preocupar, basta comprar, no outro dia você já pode vir utilizar. Vamos seguindo aqui para a cozinha, olha só, pessoal, que bacana esse móvel, olha essa cor. Eu achei essa cor muito fantástica, pessoal, olha só. Ela já imita a madeira e aqui atrás uma cor marrom também muito bacana, né? Esse imóvel ficou muito bacana. E aí nós temos aqui também o nosso mármore. Você pode reparar que tudo muito bem feito, o armário aéreo. Então, meu querido, é um imóvel pronto, você não precisa se preocupar com nada. Ali fora nós temos a nossa área de serviço, com máquina, tem o chuveirinho ali para a praia. Então, se você chegou, não precisa ir direto no banheiro, não, quer sujar a sua casa. Tem aqui atrás também o chuveirinho de praia. Vamos aqui, seguindo. Ah, vale destacar também, meu querido, olha só esse porcelanato que lindo. Tanto aqui dentro do imóvel, quanto ali, na parte externa, na área gourmet. Os dois porcelanatos muito bonitos, muito bacana mesmo. Vamos seguindo então para a nossa área íntima do imóvel. Uma casa pessoal muito espetacular, uma casa aconchegante. Para você que quer um imóvel pequeno, talvez não queira fazer um investimento tão grande aqui na praia, ou você mesmo que quer residir, com certeza essa opção é um espetáculo. Vamos seguindo então para a nossa área íntima. Logo aqui nós temos o nosso banheiro. O banheiro social. Pode ver com o acabamento também, tudo feito sob medida. Muito bacana. E aqui nós temos um dos nossos quartos. O primeiro quarto é o quarto suíte. Olha só, meu querido. Tudo muito bem feito também, olha só. Já com cama. Ali nós temos um nicho. Aqui nós temos o banheiro. Banheiro suíte, olha. Está bem, tudo bem feito. Acabamento de primeira. Muito bacana. Aqui nós temos a janela com acesso ali para fora. Logo aqui nós temos o outro quarto. Meu querido, também é um quarto de casal. Já está tudo pronto, com cama box. Então, basicamente, é só você vir e utilizar. Isso mesmo. Vamos seguindo aqui então, meu querido, para a nossa área gourmet. Para nós conversarmos sobre as condições desse imóvel. Meu querido, muito, 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 muito barato. Essa casa, localizada aqui em uma das áreas nobres, toda prontinha, mobiliada, com área gourmet, para você fazer teu churrasco, trazer sua família, seus amigos. Para não deixar ninguém na mão, tenho certeza que aqui você vai poder trazer toda a sua família, seus amigos. Está custando apenas 275 mil reais. É isso mesmo, meu querido. Para você ter essa casa, do jeito que está, porteira fechada, tudo no seu devido lugar, bonitinho, apenas 275 mil reais. Meu querido, se você gostou, eu vou deixar aqui na descrição o meu contato, as minhas redes sociais, para você entrar em contato comigo e a gente fazer o melhor negócio aqui no litoral. Lembrando que eu também tenho outras opções, mas eu tenho certeza que essa casa vai atender as suas necessidades. Olha só, meu querido, imagine aqui você fazendo um churrasco, pegando uma brisa ali, vindo do mar, apenas duas quadras. Uma casa maravilhosa, uma casa bem arejada, uma iluminação assim, muito bacana, uma iluminação natural. A noite também fica muito bonito, nós já temos aqui tudo preparado. Então, meu querido, é só vir e utilizar. Lembrando, novamente, vou deixar aqui na descrição o meu contato, as minhas redes sociais, para você entrar em contato comigo e fazer o melhor negócio, meu querido. Fique com Deus e o corretor tá um. Tchau!